Fico muito feliz de poder representar a Sônia nesse momento, porque ela nos orgulha profundamente. A Sônia é um ícone do cinema nacional, ela é a maior estrela do cinema nacional, do cinema brasileiro. E assustadoramente, essa atriz estupenda ficou 18 anos sem ter um papel do seu tamanho no cinema nacional. E para o Aquários, nesse momento em que a gente está começando a carreira comercial do filme na França, é muito especial receber esse prêmio em Biarritz, na França, que é esse país que ama o cinema e que inspira tantas gerações de cinéfilos. Então, para a gente é super importante receber esse prêmio nesse momento, quando a gente está começando a carreira comercial do filme. E eu acho que o cinema Pernambuco hoje é considerado um dos polos mais importantes, talvez por alguns críticos o polo hoje de cinema autoral mais importante no Brasil. Mas acho que é um dos polos, acho que existem outros, como Fortaleza, como Minas, e acho que isso é resultado de uma política cultural super importante para o nosso cinema, que é resultado de uma política cultural que vem de governos progressistas como Lula e Dilma, com o Ministério de Gilberto Gil, do Juca Ferreira, que se preocuparam com uma coisa muito importante, diversidade, pluralidade. Num país continental como é o Brasil, num país tão gigante, a gente com tantos assentos, com tantas formas de existir, como pequenos países em um, a gente não pode ter a produção audiovisual ou cultural concentrada num eixo só. Então, eu acho que esse momento do cinema pernambucano, como outros polos que existem no Brasil, é resultado dessa política e é muito bom trazer esse outro sotaque, essa outra perspectiva para o mundo, para a França, enfim, é realmente, estou muito feliz.